Fala aí galera, tudo bem? Aqui ó, tranquilidade total. Se você é novo, se inscreve aí, ativa o sininho, porque hoje o assunto é bem legal, cara. Hoje nós vamos falar sobre possível personagem secreto em Mortal Kombat 11 e olha esse rumor aí. Na verdade não é nem rumor, cara, tá bem forte. Então, se você é novo, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nada, fechou? Então é o seguinte, galera. Saiu, né, uma notícia aí de um dataminer. Pra quem sabe que a dataminer eles buscam através de códigos, muitas vezes hexadecimal, que aparentemente é o caso, linhas de comando pra encontrar coisas e informações que você não encontra numa interface de um jogo ou de um programa através desses códigos, né? Enfim, eles buscam a fundo e esse, o The Tiny, né, ele achou a seguinte linha de comando. Execute Secret Fight. O que será que significa isso, hein? Na verdade pode significar muitas coisas. Pra quem entendeu aí, pra quem não entendeu, tá simplesmente escrito Execute Luta Secreta, né, cara? Isso é meio assim, no mínimo, indagador, né? Pra você começar a querer pensar, será que vai ter luta secreta no Mortal Kombat 11? Mas o que é essa luta secreta? Se você é novo, sei lá, tem menos de 18 anos, talvez você não tenha jogado Mortal Kombat 1 ou 2, por exemplo. No Mortal Kombat 1, que é mais ou menos isso que tá acontecendo aqui atrás, você consegue jogar com um personagem secreto. Por exemplo, na tela The Pit, né, você faz algumas coisas, ganha de Perfect, né, faz um Fatality e tudo mais, quando passar alguma coisa ali na lua, você já luta contra o Reptile. No Mortal Kombat 2, você pode lutar contra personagens secretos também, como por exemplo, a Jade, que fica na Interrogação, o Lube Saibot, o Mani Smoke, né? Alguns você precisa, por exemplo, ganhar 50 lutas seguidas, outros você precisa ganhar só dando chute, sem ganhar Jade, né, sem dar soco e tal, antes da Interrogação. Cada um tem a sua peculiaridade. Entretanto, será que temos isso em Mortal Kombat 11 também, cara? Porque se tem uma linha de comando escrito Execute Secret Fighter, pode ser que a gente tenha uma novidade, né? Uma reimaginação do que seria, né? Talvez algum personagem secreto que a gente não jogou, um Reptile. A gente não tem a The Pit, infelizmente, no Mortal Kombat 11. Mas a gente começa a buscar lá dos primórdios, tendo em vista que tem bastante coisa. Tá se colocando bastante coisa clássica, tanto skins, a tela do Retro, que ficou muito louca, né? Acho que foi bem legal. E algumas outras coisinhas, assim, que remete, né, um pouco ao Retro. E se isso for verdade, cara, eu confesso que fico bem feliz, né, em trazer uma coisa... Quanto mais coisa dos clássicos trouxer, né, nós que jogamos os clássicos vamos ficar muito felizes. E acho que é super válido. Agora, o que será, mano? Pode ser tanta coisa, ó. Reptile, Ermec, Human Smoke. A Jade não tem como, porque ela já tem no jogo e o Noob Saibot também. Mas se a pessoa tivesse um Reptile, sei lá, cara, você fazer um Fatality, um Stage Fatality, de alguma forma aparecer um Reptile. Eu, particularmente, sou muito a favor a trazer personagens secretos. Eu acho que essa questão, isso poderia se dizer que é o começo dos puzzles, né? Assim como o Test Your Mind, cara, você, né, ficar apertando o botão lá, igual louco, pra subir a barrinha e pá, né, tentar quebrar. São puzzles que eu acho que fazem parte do jogo. Eu acho que só tem a engrandecer o Mortal Kombat 11, que eu acho que, na verdade, qualquer jogo. Mas, claro, isso é... Eu não vou dizer que é um rumor, porque tá no... Ele encontrou a linha de comando lá. Só que isso pode ser, por exemplo, na cripta também, cara. Pode ser que na cripta você... Pode ser que tenha um evento futuro, né? Eles deixaram ali por engano na hora de limpar o código, ou algo do tipo. Pode ser também. Mas eu não descarto a possibilidade de a gente ter que fazer alguma coisa no jogo, né? Ou zerar sem levar dano, ou zerar, sei lá, 50, 100 vezes o jogo, pra poder aparecer aí um personagem. E se for algo do tipo, cara, seria muito legal. Claro, né, cara? Tem que ter dicas no jogo, se for o caso. Por exemplo, se a gente for pegar o Mortal Kombat 1, por exemplo, dá uma olhada nisso aqui. Perfection is the key, né? Ou seja, tem que ganhar de perfect. Aqui vai uma dica. Look to la luna, né? Olhe para a lua, né? Mais ou menos isso que ele quis dizer, que é quando passa a bruxinha lá atrás, passa alguma coisa. São dicas, assim, na verdade, não tão boas, não tão fáceis, né? Mas são dicas. E no Mortal Kombat 2 também vão aparecendo algumas dicas, né? Pra você lutar. Claro que aparecem algumas dicas nada a ver, como, por exemplo, Dusty, né? Mas aparecem dicas, como, por exemplo, igual apareceu do Reptile MK1 e MK2 também. Há diversas dicas pra você lutar com os personagens secretos do jogo. E, ó, no final dessas dicas, como eu disse, você consegue lutar contra cada um desses três que eu tô mostrando. Claro que, às vezes, é sonhar demais. Mas, se tiver algo desse tipo, eu acho que seria bem legal e engrandeceria, com certeza, demasiado jogo, assim, sem sombra de dúvida. E, como eu disse, também não pode ser algo tão difícil. Mas, eu sou a favor, cara. No final, eu sou a favor. Comenta aí se você também curte essa ideia, né? De colocar dicas pelo jogo e tudo mais. Eu amo puzzle em Mortal Kombat. Eu sou meio suspeito pra falar, né? Se tiver o Test Your Mind, tipo, que seja um Test Your Mind difícil, porque o Test Your Mind que existe... Inclusive, teve no Mortal Kombat 9, né? O Test Your Mind. Test Your Mind. E, cá pra nós, fica muito maneiro, né, cara? E, se você acha maneiro, se você curte também, comenta aí embaixo pra gente saber. Eu adoraria se tivesse tudo, tudo isso de volta, tudo. Pode colocar The Pit, pode colocar Reptile como secreto e que a gente jogue com ele também, né? Pode colocar tudo. Eu sou muito a favor. Comenta aí se você também é, beleza? O vídeo já está chegando ao final, mas antes disso, eu queria dar a dica pra vocês, que é o nosso parceiro, o Rafa, cara. Ele faz aula de inglês via Skype por um preço acessível do básico. Tipo, se você não sabe nada, ao avançado. Se você quer se profissionalizar e tudo mais. E, se você tiver interesse, entre em contato no Instagram deles. Fala que veio do Speed, que na primeira aula ganha um preço, então, nosso, que é uma caneca aqui do canal. Fechou? Tamo junto, galera. Se é novo, se inscreve, ativa o sininho, põe lá a marcação em todas e é nóis, mano. E tá aí, né? Mortal Kombat 11 com personagem secreto? Quem sabe, né? Vai saber.